Mãos, quero convidá-los a abrir o texto na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 12, carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 12, nós vamos ler até o versículo 26, e eu quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar esta leitura comigo, mas também para que você possa constantemente, durante a pregação, durante a mensagem, conferir se tudo aquilo que está sendo dito nesta noite, confere com as escrituras sagradas. A palavra do Senhor, ela diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me antecederam têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceridade, julgando suscitar tripulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim o viver é lucro e o morrer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo convosco. Gostaria de orar novamente. Pai, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, pedindo perdão pelos meus pecados e me coloco, Pai, como o instrumento do Senhor nesta noite, Pai. Por isso, eu peço que o Senhor me ilumine com o Teu Espírito Santo e tudo aquilo que for falado nesta noite, Pai, seja a Tua Palavra, somente a Tua Palavra, Pai. Onde estiver, Pai, uma pessoa nos assistindo, abra o seu coração e a sua mente, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu te peço, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém. Amados, durante este período de pandemia, a carta de Paulo aos filipenses tem me ensinado muito e tem sido uma fonte de consolo do Senhor. É uma carta de alegria em meio a dor e sofrimento, que tem me ajudado a continuar me encontrando com Cristo dia a dia, mesmo em dias de lutas. Nós já estamos, há pouco mais de um ano, vivendo com este caos que a pandemia tem assolado a nossa nação e o mundo. Às vezes, tenho a impressão de que não saímos de 2019 ainda. O vírus mexeu com a nossa rotina, com os nossos afazeres, com os nossos planos e os nossos projetos, principalmente com a nossa vida. Muitos perderam entes queridos nesses dias. O mundo virou de cabeça para baixo. O vírus parou, isolou, distanciou bilhões de pessoas ao redor do mundo, acelerando transformações políticas, culturais, econômicas e sociais. Ainda no início da pandemia, o filósofo Leandro Karnal, ele afirmou o seguinte, existem três fatores que aceleram a história. Guerra, revolução e epidemia. O primeiro fator de uma epidemia, guerra ou revolução é acelerar processos que já estavam em curso. Essa é uma mudança irreversível. A pandemia, que estamos vivendo nos dias atuais, acelerou processos em curso, mudando o sistema de mercado e consumo. Mexeu com a economia. Algumas economias estão entrando em colapso. As relações de trabalho, elas estão mudando. Por exemplo, o home office, que era uma realidade de grandes companhias, de multinacionais, agora são também realidades de pequenos escritórios. Mas as crises, elas também geram oportunidades. Alguns meses atrás, bem no começo da pandemia, eu assisti a uma reportagem de um profissional que quando a quarentena começou, a empresa o demitiu, ele perdeu o seu emprego e de repente ficou sem o seu sustento. Alguns dias refletindo sobre a realidade da qual ele estava se encontrando e sobre a falta de perspectiva no mercado de trabalho e sobre os dias ruins que estavam sobrevindo, sobre ele e a família dele, ele teve uma ideia. Ele gostava de assar pizzas para seus amigos em encontros e confraternizações. E então, para sustentar a sua família, ele teve uma ideia. Por que não, de sua própria casa, começar a fazer pizzas e vender para seus amigos, vizinhos e assim poder encontrar recursos para sobreviver durante este tempo? Pois bem, o negócio deu tão certo que os vizinhos começaram a indicar para outros amigos, os amigos indicaram para outros amigos e ele conseguiu recursos para superar o momento em que ele estava se encontrando. Sua fala ao final da reportagem, eu me lembro muito bem, ele disse que ele não pretendia mais voltar ao mercado de trabalho, mas investir neste novo empreendimento. Irmãos, em Campinas nós estamos em contato constante com os irmãos de nossa igreja. E estamos recebendo testemunhos de muitas lutas, muitas mesmo. Alguns de vocês têm nos acompanhado em oração, pessoas no hospital, pessoas que perderam seus empregos, mas também estamos vendo testemunhos de vida e superação durante esta crise. Pessoas que estão superando as dificuldades do isolamento e estão prosperando em seus negócios. Há testemunhos de irmãos que conseguiram promoção em seu trabalho neste tempo. Pessoas que conseguiram impulsionar as suas vendas neste período. Nós temos o caso em nossa igreja de uma boleira que a parte de eventos foi a mais afetada. E as festas infantis nas casas começou a crescer, porque não haveria mais como fazer festas para fora. E ela começou a fazer bolo para essas famílias poderem comemorar em suas próprias casas. E ela, graças a Deus, está prosperando em seus negócios. Empresas e empreendedores atentos a uma nova realidade estão se readaptando e readequando seus modelos de negócio para superar a crise e atender consumidores em uma nova realidade que tem sido chamado constantemente de novo normal. Lidar com as crises não é fácil e nem simples. Milhões de pessoas estão sendo afetadas pelo drama social causado pela pandemia. A crise sanitária causou um colapso em nossos hospitais, mas também vieram com elas muitos efeitos colaterais. Mexeu com nossa saúde, com nosso sustento, mexeu com nosso emocional e com as nossas estruturas. Mas também a crise gerou oportunidades, mudanças e inovações. Amados, é fato. As crises mudam planos. Todos nós tínhamos planos que nós pretendíamos realizar em 2020 e 2021. Uma viagem, uma festa, uma visita, uma compra, um investimento, um empreendimento, que foram tão aguardados, mas que se tornaram frustrados. Tenho certeza que você tinha muitas expectativas durante esse tempo, mas teve que lidar com muitas frustrações. Quando nós olhamos o contexto da carta de Paulo aos filipenses, podemos aprender que os planos do apóstolo Paulo também foram frustrados de diversas maneiras. Perceba o contexto dessa carta. Ele tinha o desejo de ir a Roma pregar o Evangelho, porém, chegou preso e não com a liberdade de pregar as boas novas como gostaria. Paulo ainda foi preso em Jerusalém. Depois ficou encarcerado por dois anos em Cesareia. E ao perceber uma conspiração para matá-lo por ser cidadão de Roma, apelou a César e então foi levado até Roma. No meio do caminho sofreu um naufrágio da sua embarcação. Muitas tribulações que culminaram até a sua ida à prisão de Roma. Ele não chegou da forma que desejava. Estava preso. Sua condenação era iminente. Na prisão, a sua única expectativa seria a condenação como traidor de Roma e uma morte brutal. Paulo era pregador do Evangelho. Era missionário. Plantador de igrejas. Alguém que vivia pelo mundo para anunciar as boas novas. Mas agora encontrava-se na prisão. O que então ele poderia esperar? Diante das situações adversas, das crises de sua vida em ministério, diante do isolamento forçado por estar preso, o apóstolo Paulo então realinhou o foco de sua missão e percebeu as oportunidades que estavam sendo colocadas à sua frente. É neste tema que quero trabalhar com os irmãos nesta noite. Sobre as oportunidades que a pandemia tem colocado sobre nossas vidas, como discípulos de Jesus, como igreja do Senhor e a nossa capacidade de enxergar Deus em meio ao sofrimento. Amados, crises geram oportunidades de refletir e perceber o que Deus está fazendo na história. O apóstolo Paulo começa no versículo 12 uma reflexão acerca do seu isolamento e do que Deus estava fazendo em sua vida e com a sua vida. Ele tira então os olhos do retrovisor, ele esvazia-se de qualquer saudosismo e para de olhar para trás a fim de perceber o que Deus estava querendo em sua vida neste momento. Paulo estava preso, necessitado de ajuda financeira. Ele foi alvo de fogo amigo, envolvido em uma conspiração para incriminá-lo. Mas ele não olha para aquilo que lhe aconteceu, mas para o que Deus estava fazendo na história. Irmãos, a Covid-19 fez ruir as estruturas da sociedade que os homens pensaram em dar uma certa sensação de segurança. Perceba os quatro pilares que, no mínimo, a Covid fez destruir neste tempo. Primeiro foram as ideologias. Capitalismo, comunismo, direita, esquerda, pensamentos e ideias humanas que acreditam que o ser humano pode resolver os seus problemas por todo um sistema mundial por eles mesmos. Mas entre suas semelhanças e diferenças, elas estão centradas no ser humano. Em um materialismo. Outra estrutura que ruiu foi a política. Governantes se mostraram incapazes de resolver e solucionar os problemas. Pelo contrário, o que nós estamos e temos visto nestes dias são a evidência ainda mais da ganância do coração do ser humano promovendo corrupção e descaso. Outra estrutura que ruiu foi a economia. Sistema financeiro entrou em choque. O mundo entrou em colapso. Empresas e empregos deixaram de existir, gerando instabilidade ao redor do mundo. Outra estrutura é a ciência. Irmãos, por mais que seja importante nós ouvirmos a ciência, importante nós ouvirmos os especialistas, os profissionais de saúde, aquilo que eles dizem a respeito do que está acontecendo. Existe um cientismo filosófico que acredita que a ciência pode trazer respostas para todos os dilemas humanos. E nós estamos vendo na nossa sociedade que a ciência também não responde aos dilemas da humanidade. Este é uma espécie de tripé que visa prover segurança ao ser humano, mas que ruiu através de um vírus invisível, gerando medo, angústia, insegurança na humanidade. É por isso que nós precisamos enxergar o momento que nós estamos vivendo com as lentes do Evangelho, diante de uma cosmovisão cristã, para perceber o propósito e a vontade de Deus. O que é cosmovisão? Uma definição bem interessante sobre cosmovisão é o seguinte, é a resposta que damos à vida, o mundo e propósito, o que consequentemente define nossas crenças, pensamentos e geram nossas prioridades e valores, trazendo ações de comportamento e palavras. Se nós acreditamos que Jesus é quem disse ser, precisamos crer que tudo o que envolve este momento tem um significado que nos leva a crer, pensar e agir alinhados com a sua vontade nas Escrituras. O apóstolo Paulo aqui, ele se coloca diante da soberania de Deus, que controla todas as coisas, toda a criação, e que faz a sua vontade acontecer ao longo da história. Ele olha então para a sua situação, e entende que é Deus quem governa a sua vida sobre tudo, e é totalmente sábio para conduzir a história. Nós precisamos entender, queridos, que Deus é soberano sobre o coronavírus. Paulo faz aqui, ele tira os olhos dos fatos que o levaram até a prisão, dos porquês, e olha para a soberania de Deus. Ele olha para o Senhor, que em meio ao isolamento, em meio a todo este caos, ele continua agindo na história. Veja o que ele diz, As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. John Piper, em seu livro Coronavírus e Cristo, ele diz o seguinte, A mesma soberania que governa a doença, é a soberania que sustenta durante a perda. A mesma soberania que tira a vida, é a soberania que venceu a morte, e que leva os crentes para o lar celestial e para Cristo. Para enxergar o que Deus está fazendo na história, você precisa olhar o mundo com os olhos das Escrituras Sagradas, para entender que o momento em que vivemos, não pegou Deus de surpresa. Isso não é uma obra do acaso, mas que está contribuindo, para que Deus complete a sua obra em cada um de nós, e estabeleça o seu reino aqui na Terra. As crises também podem ser vistas como um juízo de Deus, um alerta de Deus, para que eu e você percebamos a nossa necessidade de retornarmos ao nosso Criador, e nos rendermos ao Senhor, que sustenta todo o cosmos, e então nós possamos perceber o seu agir, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, pois os sofrimentos, amados, revelam a nossa necessidade de crer, confiar e nos render a Deus. Mas as crises também nos dão a oportunidade de aproveitar as situações que se encontram à nossa frente. Nos versículos 13 e 14, Paulo diz que, As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. As crises e o isolamento têm gerado oportunidades únicas para anunciar o Evangelho e colocar a igreja em missão. Queridos, o templo está fechado, mas a igreja continua aberta. O Supremo Tribunal Federal, esta semana, colocou a igreja no centro de uma discussão onde os templos deveriam permanecer abertos ou não. Mas o Supremo Federal não tem o poder de fechar a igreja, porque ela continua aberta. A igreja não é o templo fechado, a igreja somos nós, eu e você, discípulos de Jesus, espalhados pela cidade, aqui em Montes Claros, em Minas Gerais, em Campinas, São Paulo, e por toda a nação e o mundo, em missão para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. As crises estão nos dando a oportunidade de falar com pessoas que estavam até então fechadas para ouvir acerca da espiritualidade cristã e sobre o que o Evangelho tem a nos dizer a respeito dos fatos de hoje. Crises geram oportunidades e é por isso que nós precisamos estar atentos a essas oportunidades que Deus tem colocado à nossa frente. Eu quero lhe trazer um pouco e mostrar o que Deus está fazendo, por exemplo, desde o ano passado no Reino Unido. O cenário do Reino Unido, aquele conglomerado, uma ilha, a ilha da Europa, onde envolve Inglaterra, Irlanda, Escócia, alguns países. A cultura antes do Covid é uma cultura secularista. As igrejas estão em decréscimo. De 5% a 7% da população frequentam igrejas. As igrejas têm se transformado em boates e bares e o islamismo está em ascensão. Em 3 de maio de 2020, o The Guardian, um jornal europeu, diz que está ocorrendo durante a pandemia um crescimento pelo interesse da espiritualidade cristã. Onde 25% da população do Reino Unido estão conectados nos cultos onlines. De 4, 1 está conectado a cultos. 1 terço dos jovens entre 18 e 35 anos estão entre os conectados. Houve um aumento de 55% na compra de bíblias. Está ocorrendo no Reino Unido uma unidade entre as igrejas de diferentes denominações a fim de abençoar a nação britânica. Igrejas do país estão se movimentando em ações e estão promovendo programas seja online, mas seja por ações sociais a fim de alimentar e abençoar todo o país. Um vídeo inclusive foi gravado por diferentes pessoas de diferentes denominações e esses vídeos passaram por vários jornais, canais de televisão sendo assistidos por milhões de pessoas. Aqui no Brasil, agora recente, no dia 3 de abril de 2021, na Folha de São Paulo, saiu uma pesquisa liderada pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, apontando o Brasil como líder no ranking de índices de ansiedade e depressão durante a pandemia. Mas nesta mesma reportagem, diz que há no Brasil um crescimento exponencial pela procura da igreja para obter respostas sobre os fatos da atualidade e o que Deus tem a dizer sobre isso. Amados, há um crescimento pela procura de igrejas nas redes sociais, há uma crescente mesmo um ano depois pelos cultos transmitidos pela internet, muitas pessoas estão procurando auxílio e fortalecimento para a sua fé. Nós estamos ouvindo testemunhos de pessoas que estão retornando ao Evangelho depois de muito tempo devido à crise atual e mesmo com os templos fechados a igreja continua e é instrumento de conforto e alívio para muitas pessoas que lutam contra os efeitos colaterais da pandemia. As mídias sociais elas são apenas um meio de missões e de propagação do Evangelho mas o fato de que nós estamos para fora dos templos a mensagem do Evangelho está rompendo as fronteiras do templo. Se nós precisamos estar onde as pessoas estão então nós precisamos ocupar os espaços na sociedade aonde estão essas pessoas e as mídias sociais são apenas um local. Nós precisamos ocupar as universidades nós precisamos ocupar o sistema econômico a cultura nós precisamos ocupar aonde os locais aonde estão as pessoas e neste tempo de isolamento que nós não podemos nos reunir aqui as mensagens de nossas comunidades em geral estão alcançando distâncias que nós nem poderíamos imaginar como seriam antes da pandemia esta nova era digital da qual a igreja está sendo colocada pessoas no mundo inteiro estão se conectando com as nossas comunidades qual lição que nós aprendemos então com o apóstolo Paulo e qual a lição que nós podemos aprender com os nossos dias é que por mais que o tempo esteja fechado o evangelho continua sendo pregado na internet e fora dela por mais que nós não concordamos com as decisões dos nossos políticos há pessoas ali dentro pregando o evangelho estamos em missões pela internet fora dela e fora dos limites dos templos levando o evangelho para milhares de pessoas o isolamento não está impedindo o avanço e você e eu nós podemos fazer parte desse movimento com simples atitudes compartilhando as mensagens e as celebrações da sua igreja mas também ligando para os seus amigos levando conforto orando com eles e por eles compartilhando do evangelho Paulo em seu isolamento na prisão ele esteve atento a oportunidade que estava à sua frente ele estava preso ele era vigiado 24 horas por dia pela guarda pretoriana a guarda pretoriana era a guarda do palácio a elite militar de César a prisão de Paulo levou o evangelho para a guarda do palácio ou seja para o centro do poder de Roma no isolamento na dor e na tribulação de Paulo toda a guarda pôde ouvir e conhecer a mensagem do evangelho que chegou dentro do palácio de César veja que o próprio apóstolo escreve no final de sua carta Filipenses 4 21 e 22 ele diz assim saudai cada um dos santos em Cristo Jesus todos os santos vos saudam especialmente os da casa de César Deus usa momentos ordinários para fazer o extraordinário se o apóstolo Paulo fosse a Roma em liberdade talvez o evangelho não teria chego ao centro do poder muito mais que isso veja o que ele mesmo diz no versículo 14 a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus o testemunho de Paulo na prisão se tornou estímulo para que as pessoas falassem da mensagem do evangelho e se espalhasse por Roma amado as crises tem dado a oportunidade de negócios para empreendedores atentos elas tem dado oportunidade para enxergarmos o que Deus também está fazendo na história elas também estão nos dando a oportunidade para que o evangelho avance e seja propagado os templos estão fechados mas a nossa missão continua e está nos dando a oportunidade de seguir em frente com a sua missão pessoas estão mais sensíveis e abertas a ouvir acerca da espiritualidade cristã o isolamento social não pode nos paralisar ao tal ponto de não percebermos as oportunidades de Deus em nossas vidas seja nos relacionamentos seja nos negócios seja nos nossos afazeres mas seja também na missão de Deus crises nos geram oportunidade para a reflexão das intenções do nosso coração os versículos 15 16 a 18 o apóstolo diz assim alguns alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja por porfia outros porém o fazem de boa vontade estes por amor sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia insinceridade julgando suscitar tribulação as minhas cadeias todavia que importa uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado quer por pretexto quer por verdade também com isto me regozijo sim sempre me regozijarei durante as crises emergem dois tipos de pessoas aqueles que aproveitam as oportunidades mas também aqueles que se aproveitam das oportunidades é tempo de oportunidade mas é tempo também de oportunistas neste tempo estamos vendo oportunistas na política usando sofrimento para autopromoção estamos vendo oportunismo econômico pessoas que estão aumentando os preços de alimentos básicos para as pessoas a fim de lucrar mais estamos vendo oportunismo religioso líderes que em nome da fé estão desafiando o vírus a fim de forma insensata manter os seus cultos buscando persuadir líderes e seguidores para voltar as suas programações em uma época que em contágio continua em ascensão vemos também lives e youtubers para todos os lados gostos e teologias na busca de protagonismo nas mídias sociais porém precisamos ter a consciência de que as intenções do nosso coração mesmo nas boas ações serão provadas pelo fogo 1 Coríntios 3 no verso 13 diz manifesta se tornará a obra de cada um pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará em Stanley ele diz uma frase que é o seguinte caráter integridade é o compromisso de fazer o que é certo mesmo quando isso é difícil em meio às crises há oportunidades e há oportunismo o apóstolo Paulo ele manifesta a alegria pelo avanço do evangelho mesmo por aqueles que pregam por motivações que não seja a glória de Deus porém precisamos manter em mente que a única coisa que permanecerá é aquilo que tem ocupado o nosso coração como alvo de abençoar vidas e levar pessoas a Cristo as crises também nos dão oportunidades de rever o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos da fé no verso 19 Paulo relata sua esperança renovada devido ao sustento dos irmãos em oração e cuidado do Senhor durante seu isolamento por isso ele revela sua experiência de que Cristo está sendo glorificado através de sua vida seja na morte ou na vida o Senhor está sendo glorificado não sabemos por quanto tempo essa pandemia vai durar não sabemos quanto tempo nós teremos que lidar com isso mas as crises nos levam a reavaliar o nosso foco e aonde está nossa esperança ao mesmo tempo ele nos mostra que o isolamento jamais deve ser ausência de unidade Paulo estava isolado na prisão mas era sustentado pelos irmãos em Cristo ele era sustentado tanto financeiramente como por alimentos mas também em oração crises devem ser oportunidades que Deus nos dá para unir o seu povo devemos orar uns pelos outros ajudar uns aos outros neste tempo temos aqui um senso de comunidade Paulo era sustentado em oração pelos irmãos amados nós estamos passando tempos muito duros em Campinas nós temos irmãos no hospital nos hospitais e a nossa comunidade tem chorado com essas famílias e essa situação tem unido a igreja em oração tem sustentado essas famílias a fé dessas pessoas um senso de comunidade a crise está unindo a nossa igreja está unindo o seu povo há alguns meses atrás ouvindo a mensagem de um pastor no youtube ele disse o seguinte ficar em casa na pandemia me fez perceber o quanto eu estava falhando na minha vida devocional crise nos servem de alertas oportunidades que Deus nos dá para enxergarmos o seu amor e a sua graça acredito sim que o tempo em que nós vivemos é um tempo de juízo de Deus para o mundo que necessita desesperadamente do evangelho e para a igreja para que ela não perca o seu propósito de ser o povo de Deus em missão na terra por isso que as crises nos servem para reavaliar o nosso relacionamento com Deus pois o único que pode preencher o vazio do coração do ser humano trazendo salvação paz alegria e segurança este é o Senhor Jesus em meio ao sofrimento Paulo estava encontrando o seu contentamento no Senhor um grande teólogo dos nossos dias Michael Horton ele diz o seguinte contentamento é a virtude que contrasta com inquietação ambição e ganância significa reconhecer mais uma vez que não somos de nós mesmos como pastores ou membros pais ou filhos patrões ou empregados pertencemos ao Senhor que dá e toma ele é que está edificando a sua igreja é Deus quem sustenta Paulo na prisão o Senhor nos fortalece em tempo de tribulação é o Senhor que nos sustenta nesses dias independente de estarmos aqui neste local reunidos ou estarmos nas nossas casas Deus está nos sustentando e a igreja tem o seu papel importantíssimo neste tempo pois a mão estendida da igreja levaram Paulo a manter a sua esperança de que ele será liberto ao mesmo tempo o faz crer que Deus o sustentará independente da situação orar uns pelos outros nos sustenta a passar por este período e renova a nossa esperança em Deus servir as pessoas neste tempo nos traz unidade e glorifica Deus quando a igreja se une para ajudar aqueles que precisam colocamos o amor de Deus em prática conversando com o pastor Tarcísio nesta semana ele me mostrou um perfil no Instagram que chama troca do bem e eu achei maravilhosa a ideia pessoas que estão oferecendo serviços em troca de cestas básicas para abençoar pessoas que ideia maravilhosa pessoas desta igreja que estão abençoando outras vidas e que estão unindo a igreja para abençoar pessoas e para que o evangelho continue sendo propagado por palavras e por ações a ação de Deus e a oração caminham juntas quando o povo de Deus se une em oração passamos a olhar para Deus e não mais para as circunstâncias e nós passamos a crer as vezes eu paro e fico me perguntando como o nosso país seria se nós discutíssemos menos entre nós mesmos como seria se a igreja realmente realmente colocasse os seus joelhos nos chãos e começassem a orar como a igreja estaria se realmente cumpríssemos a orientação de Tiago quando ele diz confessai pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros o isolamento físico não deve ser um isolamento de unidade precisamos estar unidos em oração unidos na ação e unidos na missão pois as crises nos dão a oportunidade de realinhar os nossos valores e prioridades o apóstolo continua no verso 21 dizendo para mim viver é Cristo e o morrer é lucro entretanto se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho já não sei o que hei de escolher qual é o seu propósito de vida para que e para quem você vive qual é a vida que você está buscando a ter você é feliz seus valores diz muito a respeito daquilo que você crê vive e constrói ela também diz muito sobre suas prioridades Paulo diz no texto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro esta é a verdade que o apóstolo encontrou na estrada de Damasco quando ele viu Cristo viver com Cristo é realinhar a nossa mente e o nosso coração com o Senhor e com a missão de Deus é um propósito de vida é viver não mais sobre o governo deste mundo mas sobre o governo do reino de Deus nós não estamos mais sobre o controle dos governantes desta terra mas nós somos controlados por um Deus que nos sustenta na história é quando nossas ações nossas atitudes e nossos pensamentos se colocam de joelhos diante de Deus para que ele dirija a nossa vida ao ter um encontro com Cristo colocamos nele as nossas prioridades e tudo o que temos se torna instrumento para glorificá-lo a morte é lucro para aqueles que estão em Cristo pois ela não é o fim mas o alvo de todo cristão que arduamente deseja estar com Cristo significa o fim das nossas lágrimas das nossas lutas a morte para o cristão é descanso lágrimas enxugadas cura e glorificação no Senhor William Barclay ele diz o seguinte se cremos em Jesus Cristo a morte significa para nós união e reunião união com Cristo e reunião com aqueles que temos amado e dos que tínhamos nos separados Paulo foi para a cadeia os seus planos mudaram mas a sua situação sua situação e condição mudou ele encontrou-se com isolamento com sofrimento mas o seu alvo não mudou a sua condição de missionário não mudou sua vida serviu também não mudou a cadeia tornou-se apenas o local de sua missão e com os seus valores alinhados a Cristo a casa de César ouviu do evangelho um dos grandes perigos que nós temos nesses dias atuais onde nós não podemos estar juntos é perder o propósito da vida a identidade de quem nós somos em Cristo Jesus e desviar as nossas atenções para circunstâncias políticas sociais e econômicas e perdemos o foco de quem nós realmente somos e da missão que Deus deu a cada um de nós independente de onde nós estivermos e da nossa condição atual a nossa missão alinhada com Cristo nos dá senso de prioridade seja na vida ou na morte o Senhor seja glorificado e anunciado quando Jesus se torna o centro da nossa vida a nossa casa o nosso bairro o nosso trabalho os locais de estudo as redes sociais as tecnologias que nos unem a nossa cidade a nossa nação se tornam agora alvos da missão de Deus viver para Cristo é colocar a esperança no Senhor na alegria ou na dor na fartura ou na escassez a missão de Deus coloca o nosso coração diante de um Deus que governa e nos sustenta fazendo-nos dizer como Paulo disse ao final de sua carta tudo posso naquele que me fortalece onde quer que estejamos quaisquer que sejam a nossa situação o Senhor nos fortalece em meio ao sofrimento mas as crises também nos dão a oportunidade de realinhar a nossa missão o apóstolo continua no verso 23 ora de um lado e outro lado estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne e convencido disto estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e grosso da fé a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco o desejo de partir de Paulo não é proveniente de uma depressão ou de um desânimo profundo mas de um ardente desejo de estar com o Senhor o cristão deve buscar e ter o seu alvo na eternidade pois são as nossas decisões aqui hoje agora que vão determinar aonde nós estaremos na eternidade o encontro com o Deus eterno é o alvo de todos aqueles que tiveram um encontro real e verdadeiro por Cristo filipenses 3 14 diz prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus o apóstolo almeja a eternidade mas entendeu mudou a nossa agenda a covid mudou a nossa agenda e o nosso dia a dia mas nenhum momento mudou a nossa missão o isolamento apenas está trazendo novas oportunidades o isolamento de Paulo deu a ele a oportunidade de anunciar o evangelho no centro do poder do império romano mudança de agenda não é mudança de missão Paulo nos traz um senso de legado eu gostaria de deixar uma pergunta para você ao terminar este isolamento quando nós nos voltarmos para os templos quando nós podermos nos reunir novamente qual será o legado que você deixará para a sua família para os seus filhos para a sua comunidade de fé para a sua cidade qual marca que sua vida deixará eu creio que o isolamento está separando discípulos discípulos de Jesus e consumidores da fé ao final desta pandemia nós descobriremos dois tipos de crentes os que realinharam sua vida na missão que já estão engajados e voltarão engajados na missão de Deus ou aqueles que continuarão em suas casas nos seus isolamentos assistindo e participando dos cultos de forma online youtubers pregações na tv mas que perderam o senso de propósito de vida com Deus em qual lado você estará eu quero concluir dizendo que em tempos de incertezas medos angústias ansiedade nós temos a oportunidade de reavaliar a nossa vida com Deus com a nossa família com o próximo e com a igreja do Senhor Jesus em tempos incertos Deus traz a oportunidade de sermos um instrumento de bênção isso me remeteu a Gênesis 12 quando Deus diz a Abraão uma ordem setua uma bênção esta bênção onde Abraão abençoou todas as nações foi estendida a Paulo e nos é lançada hoje para a igreja de Jesus o isolamento foi a oportunidade de Deus a Paulo para que o evangelho avançasse por suas mãos e pelas mãos daqueles que ouviram sua pregação e testemunho foi na prisão que Paulo escreveu boa parte de suas cartas para ensinar exortar confortar e evangelizar tudo isso feito a distância apartado da presença de muitos de seus cooperadores o isolamento pode ser a oportunidade para você reavaliar os seus projetos os seus planos as suas metas o propósito e a missão na prisão o evangelho se tornou conhecido no nosso isolamento o que estamos fazendo para que o evangelho avance seja pela nossa pregação seja por nossas ações em relação a aqueles que hoje sofrem e perderam seu propósito de vida fazer o evangelho avançar não é uma missão só de pastores e presbíteros é uma missão de toda a igreja do Senhor Jesus a maneira como Paulo encarou suas lutas diz muito sobre sua fé confiança e esperança no Senhor a maneira como você e eu estamos encarando este tempo dirá muito sobre onde está nossa fé nossa confiança e nossa esperança o Deus que estava com Paulo na prisão está com você hoje nesta noite Deus está com você aí na sua casa Deus está com você aonde quer que você esteja me ouvindo Deus usou Paulo hoje ele quer usar a sua vida como um diamante a ser lapidado nas mãos dele para ser bênção e anunciar as maravilhas do Senhor o Deus que falou com Paulo fala com você temos a sua palavra a palavra de Deus em nossas mãos e o desejo de Deus é que ela transforme a nossa mente e o nosso coração o Deus que sustentou Paulo em seu sofrimento é o Deus que nos sustenta hoje Paulo aproveitou as oportunidades para continuar a sua missão não perca de vista as oportunidades que Deus tem te colocado à sua frente aproveite-as hoje Deus quer que você se coloque diante dele e eu gostaria de deixar para você duas coisas para você refletir nesta noite a primeira troque os seus olhos troque os seus óculos tire as lentes do mundo não olhe o mundo com as lentes que a sociedade está vendo coloque as lentes do evangelho e assuma a missão que Deus deu a cada um de nós seja uma benção Filipenses 1 27 diz vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Jesus Cristo que nós possamos viver assim como igreja do Senhor Jesus de modo digno dando bom testemunho para que o evangelho seja propagado anunciado para que as pessoas possam ver em nós testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na história eu gostaria de orar por você pela sua casa e por cada um de nós pai a tua palavra foi aqui anunciada pregada e nós colocamos essa mensagem nas tuas mãos pois queremos que ela não volta para o Senhor vazia que ela possa ter alcançado muitos corações pai eu sei que tem muitas famílias me ouvindo nesta noite e eu te peço Senhor em nome de Jesus que esta palavra possa tocar muitos corações que elas possam transformar muitas vidas que as pessoas nesta noite pai realmente tenham tido um encontro especial contigo pai que neste tempo tão difícil pai de muitas lutas desafios tempos tão complexos Senhor que nós não possamos permanecer com a nossa vida em isolamento com o Senhor fortaleça a nossa fé Senhor fortaleça a tua igreja pai que a sua igreja possa permanecer em unidade Deus pai eu te peço que a sétima igreja de Montes Claros e a minha igreja lá em Campinas possam ser igrejas vivas instrumentos do Senhor pai para anunciar o teu evangelho para acolher aqueles que precisam pai para ser um instrumento de conforto e alívio para muitas vidas que estão sofrendo neste momento pai que nós possamos ao pai ao final desta pandemia quando as pessoas passarem por esta porta encontrar aqui uma igreja verdadeira do Senhor Jesus que nós possamos não perder as oportunidades que Deus está nos dando a nossa frente que nós possamos ó pai evitar as vãs discussões que tem desviado o foco da missão que nós possamos estar atento a missão de Deus a missão que o Senhor deu para a igreja e que nós possamos cumpri-las de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós por isso Espírito Santo de Deus habite em nossa vida habite em nossos corações e usa-nos pai como vaso nas tuas mãos eu oro no nome santo de Jesus amém que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus Amém não Amém nós Obrigado.